Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para esta quinta-feira da vigésima quinta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no livro do profeta Ageu, capítulo número 1, versículos de 1 a 8, que nos diz assim No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambriz? Enquanto esta casa está em ruínas, isso diz agora o Senhor dos Exércitos, considerai com todo o coração a conjuntura que estás passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estáis vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estás passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos aprofundar então essa leitura. Eu não sei você, mas alguns profetas, especialmente os profetas menores, usam esse nome porque os escritos são menores, lá do Antigo Testamento, são textos que a gente não costuma estudar. Então aparece na liturgia e a gente começa a dizer, meu Deus, o que é que isso quer dizer? Então deixa eu te rapidamente contextualizar. A profecia de Ageu, e aí já adianto para vocês, a mesma coisa vai acontecer no sábado, tá bom? A gente vai ter a profecia de Zacarias. Eles são profetas contemporâneos. Vai ser mais ou menos o mesmo contexto. O povo não está querendo reconstruir o Templo de Jerusalém. José Lucas, reconstruir o Templo de Jerusalém? Explica melhor. Calma que eu te ajudo. Vamos analisar um pouquinho essa situação. O povo de Deus, que estava ali nas redondezas do Templo de Jerusalém, eles sofreram uma situação não muito legal. O Império Babilônico acaba invadindo aquela região e alguns deles acabam tendo que ir embora, serem exilados para o território da Babilônia. Nesse período histórico chamado Exílio Babilônico, o povo sofre muito. Eles são escravos, ficam longe do seu Deus e por aí vai. Só que um dia o Império Persa ganha da Babilônia e eles conseguem retornar para Jerusalém. Mas quando chegam lá, está o tempo destruído. E aí fica naquela história, vamos reconstruir ou não vamos reconstruir? Ora, o rei Sírio, e aí Esdras falava sobre isso até ontem na liturgia, de fato é para ter feito a reconstrução do Templo, é para ser feito isso. Só que o profeta Agil agora, mostra que a situação não estava bem assim. Por quê? Olha o que diz no versículo 2. Este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. Sabe aquele povo que fica dizendo, ainda não é o tempo, ainda não é o tempo, não, deixa para a semana que vem, deixa para a semana que vem. Gente, é nessa história, deixar para a semana que vem, que a gente nunca faz nada. Precisamos ser homens e mulheres decididos. Às vezes o pessoal diz assim, ah, eu preciso me confessar, deixa para a semana que vem. Ah, eu preciso largar esse vídeo, deixa para o mês que vem. Ah, eu preciso fazer isso, deixa para o ano que vem. Gente, precisamos ser pessoas que criem vergonha na cara, desculpa a expressão, que comecem a agir agora. Aqui, no contexto, é em relação à construção do Templo. E o que Deus vai dizer? Acaso para vós é tempo de morar, dizem casas revestidas de lambriz, enquanto o templo está em ruínas? Essa história de casas revestidas de lambriz é porque era uma madeira cara, que não tinha, inclusive, na região da Judéia. Então, o povo estava mais se preocupando com suas próprias casas do que em ajudar no templo, na reconstituição do templo. E provavelmente para a justificativa que o povo dizia, não é? Ah, é, porque a gente está passando por um momento difícil. Ah, porque não está sendo muito fácil o nosso retorno até Jerusalém. Por isso que até aparece no versículo 7. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que vocês estão passando. Ou seja, não foi fácil o que vocês viveram. É um tempo difícil, mas é para subir ao monte. Ou seja, é para ir até o Monte Sião, que é onde ficava a cidade de Jerusalém. Tragam madeiras, edifiquem a casa. Em resumo, vou ajudar vocês agora na ligação clara do que está acontecendo aqui. Nós temos um povo materialista que se preocupa com tudo que é material e esquece do lado espiritual. Parece que são coisas opostas, né? Não pode ser assim. Então, eu me preocupo sim com a minha casa, mas eu me preocupo também com a minha vida de oração, com a minha vida espiritual, com o meu contato com Deus. Para o povo de Jerusalém, para o povo judeu, de fato, o templo de Jerusalém era um local importantíssimo. Porque ali era a casa do Senhor. Ou seja, vamos parar de se preocupar com outras realidades e vamos nos preocupar com Deus. Eis a nossa grande preocupação. Está vendo? Precisamos aprender um pouco sobre essa realidade. E trazendo para o nosso hoje, será que a gente fica sempre adiando? Ah, quando for semana que vem, eu faço. Eu já vi muita gente que faz assim. Diz que vai começar a fazer agora lexo divino diariamente. Aí pensa isso na sexta. Diz, não, vou começar domingo. Já perdeu a sexta, já perdeu o sábado. Quando chega domingo, acontece algum problema? Não, então, semana que vem, no domingo, eu começo. A gente fica sempre adiando, 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 adiando. Gente, não é para a gente adiar, não. Estar com Deus não é para ficar demorando, postergando. Mas eu preciso descruzar os meus braços e ir. Ir em direção àquele que tanto me ama. Ir em direção a Cristo para fazer aquilo que é a vontade dele. Que você possa pensar um pouco sobre isso hoje. A luz desse evangelho. Ou melhor, a luz dessa primeira leitura. Que nós passamos a aprender com essa profecia de Ageu a também não deixar para depois. A não sermos homens e mulheres que só se preocupam com o meu, com o materialismo, mas em pensar que existe uma realidade muito além de cada um de nós. e eu preciso alimentar o meu contato com Deus, a minha vida de oração, a minha vida enquanto igreja. É isso que a leitura hoje nos interpela. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.